Olá, gurias e gurises, tudo bem? E vamos com mais uma diquinha para clareamento de pele. As peles oleosas, mistas, peles maduras, serão as beneficiadas. E para começar, a gente vai triturar no liquidificador um pepino. Um ou dois, depende do tamanho do pepino que tu tem aí. Pode misturar um pouquinho de água mineral ali na trituração para aumentar um pouco mais o caldinho dele. Depois de triturar, é só escorrer a água. Essa aguinha, tu pode colocar num frasco e deixar dentro da geladeira e vai te durar uma semana. Uma coisa muito importante, faça um teste para ter certeza de que tu não vai ter alergia. A água, tu pode usar ela para dormir noite sim e noite não. Então, tu vai lavar o teu rosto normalmente. Aplica água no rosto todo, com o auxílio do algodão, e durma assim mesmo. No outro dia pela manhã, tu retira e lava a tua pele, e faz a tua limpeza normalmente da manhã. É muito importante nunca esquecer o protetor solar. Para quem gosta de aplicar máscara facial, assim como eu, teria três opções de misturinha. A primeira é o pó de cúrcuma ou açafrão da terra, junto com a água do pepino, ou a farinha de aveia, junto com a água do pepino, ou a argila branca e a água do pepino. Essas três combinações é a mesma medida de cada. Uma colher de sopa e só misturar ali a aguinha do pepino até dar liga. Aqui eu vou fazer com a farinha de aveia, apenas para mostrar a nossa misturinha, que é muito simples de fazer. E pode deixar a máscara até 15 minutos, retira com água, com sabonete, e pode usar a água do pepino para tonificar. Em torno de um mês e meio a dois meses, quem tem manchinha leve, sabe aquela manchinha de sol, mas que está superficial ainda, que está amareladinha, não está muito escura? Essas manchinhas já vão dar aí uma atenuada legal. E também é uma ótima diquinha para tratar a pele com manchas no verão. E a dica foi essa, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.